Música Eu cumprimento a vocês irmãos que nos acompanham nesse momento Mariano Também ofereça a minha bênção e as minhas orações E eu convido a todos vocês a rezarmos juntos o Ângelos Pedindo a intercessão e a proteção e a presença de Maria Nossa Mãe O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi Senhor em nossos corações a vossa graça Para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso filho Cheguemos também por sua paixão e morte de cruz A glória da ressurreição da carne Pelo mesmo Cristo Senhor nosso Amém Quando nós vamos ler e interpretar a Bíblia Nós devemos levar em conta alguns elementos importantes Por exemplo o texto escrito Tem que levar em conta a própria palavra escrita Depois também levar em conta a nossa vida hoje Porque a palavra foi escrita para iluminar a vida E principalmente levar em conta a comunidade eclesial É claro que qualquer pessoa pode ler a Bíblia Mas a Bíblia não é um livro pessoal A Bíblia é um livro da comunidade Uma imagem pode nos ajudar Esse é um autor que dizia que nós podemos ler a Bíblia Ou devemos ler com a nossa cabeça Porque nós usamos a inteligência A leitura A compreensão É o texto escrito Ler com os nossos pés Porque nós temos que levar em conta a nossa vida A nossa realidade A palavra São Paulo dizia Não é letra morta É letra viva E também levar em conta o nosso coração Que segundo a cultura semita É o nosso interior Levar em conta a comunidade de fé Senhor dai saúde aos doentes E conforto a todos aqueles que sofrem Abençoai a água criatura vossa Que ela seja sinal da vossa presença Saúde para o corpo e para a alma Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amém 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 Obrigado.